A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A juventude negra está exposta em um país que está clivado e hierarquizado pela raça. O Nação desta semana vai continuar o debate sobre o genocídio da juventude negra. Vi amigos meus morrerem por causa disso, sabe? Então se eu tivesse aceitado tudo isso, eu poderia ter sido mais um não morrer. Uma história de superação. Para mostrar que vencer as estatísticas ainda é difícil, mas é possível. E também vamos conhecer o projeto Dialogando com os Saberes da Restinga. Está propiciando uma aproximação da juventude com ideias, com debates. Domingo, 11 da manhã.